A palavra de vida eterna da primeira carta aos coríntios capítulo 11 versículos 23 a 26 Irmãos o que eu recebi do senhor foi isso que eu vos transmiti na noite em que foi entregue o senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças partiu-o e disse isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em minha memória do mesmo modo depois da ceia tomou também o cálice e disse este cálice é a nova aliança em meu sangue todas as vezes que dele beberdes fazer isto em minha memória todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice estareis proclamando a morte do senhor até que ele venha caríssimo irmão caríssima irmã hoje celebramos a festa de corpos criste nós sempre procuramos neste programa palavra de vida eterna ter como pano de fundo uma pergunta como viver a palavra que meditamos a cada dia a minha proposta para o dia de hoje é que nós tenhamos algumas atitudes em relação a eucaristia a primeira é receber o convite de nosso senhor aceitar o convite para a grande festa o seu corpo e do seu sangue da sua presença salvadora do seu amor se algum de nós por qualquer motivo está afastado da eucaristia dê o passo necessário para buscar de novo a comunhão com Cristo tal passo pode significar uma renovação da fé certamente significará o sacramento da penitência que nos purifica dos pecados pelos méritos do próprio nosso senhor Jesus Cristo outra palavra que nós podemos colocar em prática comungar com Cristo comungar com o irmão superar todas as divisões desconfianças medos separações em relação a quem quer que seja para que a nossa comunhão seja vivida de alma aberta terceira atitude ninguém deixe de participar da Santa Missa o domingo é dia de missa dia de eucaristia dia em que nós não podemos fugir da participação do mistério de Cristo na Santa Missa Deus nos dê a graça de buscar continuamente a participação na eucaristia quem pode participar diariamente ou mais vezes da eucaristia sabe o como é importante mas que não falte o domingo como o dia de missa como o dia do Senhor dia da eucaristia é palavra de vida eterna Aelaby Aela Aela ma